O que é ramificação de uma matriz de bordado dentro do Wilcon? Dentro de uma matriz de bordado, quando você faz ela, você tem que pensar o seguinte Eu tenho que economizar tempo e linha Então eu quero te dar esse exemplo Para que a ramificação serve? Ela serve para juntar as cores Então eu coloquei aqui duas cores justamente para isso Nós usamos uma ferramenta dentro do Wilcon chamada ferramenta de ramificação Se você não ramificar o seu bordado, olha o que vai acontecer Ele vai bordar primeiro o F, aí a máquina vai dar um corte Aí depois vai bordar a letra R, vai dar outro corte A letra E, outro corte Quando você usa a ramificação no seu bordado digitalizado Ele vai juntar as cores, então as cores vermelhas viram uma só As cores pretas viram uma só também É claro que nós ensinamos ela muito mais passo a passo dentro do curso Você pode aprender bastante Aqui é o Leonardo Santana da Freehand Sempre com você aprendendo e empreendendo E eu te espero no próximo vídeo Tchau, tchau!